Música É muito bom pra gente estar aqui porque é uma oportunidade grande e é algo que a gente ensaia, tipo, o começo do ano inteiro pra fazer. É tocar pro nosso país, fazer isso pelo nosso povo, isso é bom, isso é legal e eu sei que todos que estão aqui tocando aqui, o pessoal da banda, todos estão dando o sangue, estão fazendo o seu máximo pra estar aqui.